991 11 14 43 ia pegar meu celular ali, mas deu tempo não? 991 11 14 43 mande a sua mensagem pra gente ler aqui no telão, qual bairro, qual cidade que você é, próxima primeira mensagem, olha só gente, boa tarde meu grande amigo Saulo, sou o Lucas do Vila Mariana, hoje eu gostaria que mandasse um abraço pra Lívia é claro, que faz aniversário nesse domingo, ela é sua fã, eu sei disso, amiguinho que Deus a conceda muita sabedoria, saúde e paz, papai te ama, ô Lucas, um abraço pra você, um abraço pra sua esposa dona Letícia e a sua sogra, que está aí, a dona Sandra, assistindo o Balanço Geral Olivia, um beijo pra você minha querida, sou seu fã também, te amo, Lívia fala pro seu pai que domingo tem churrasco aí, viu? Parabéns Lívia obrigado Lucas, obrigado Letícia obrigado dona Sandra todos assistindo o Balanço Geral, próxima mensagem boa tarde Saulo, tudo bem? Tudo bem, sou de Teoflotone na região central, gostaria que você mandasse um alô, sua equipe é excelente e você é um ótimo apresentador ó, rimou, o programa é mil obrigada dona Eunice Castro de Teoflotone, obrigado dona Eunice, obrigado pelo carinho, obrigado pelo elogio, ela que mora em Teoflotone no Vale do Mucuri, na região central da cidade, dona Eunice Castro, obrigado pelas palavras querida, próxima mensagem Oi Saulo, não perca o Balanço Geral mando um abraço para o meu filho Gabriel que está completando 16 anos amo muito ele quem escreveu foi o paisão, o seu Isaías seu Isaías, obrigado pela mensagem em primeiro lugar e um abraço para o filho do seu Isaías o Gabriel que está fazendo 16 anos Deus abençoe você Gabriel Deus abençoe toda a sua família obrigado seu Isaías Outra mensagem Boa tarde Saulo sou a Cida de Teoflotone assisto o Balanço Geral todos os dias mando um abraço para o meu menino o Rayan ou Rian e um abraço para o Admilson meu marido Saulo, o programa é nota mil obrigado dona Cida de Teoflotone está aí o seu Admilson Admilson e o Rian o Rian marido e filho da dona Cida de Teoflotone obrigado família pelo carinho da audiência obrigado pela consideração próxima mensagem Boa tarde Saulo mando um beijo para minha neta Rafaela que faz aniversário hoje 13 anos sou a Zane Araújo moradora do Morada do Vale ela mora no Morada do Vale em Governador Valadares dona Zane Araújo um beijo para Rafaela que hoje está completando 13 anos a netinha da dona Zane Araújo aqui de Governador Valadares do Morada do Vale obrigado dona Zane pela mensagem ô Rafaela Deus abençoe você 13 anos que essa data se repita por muitos e muitos anos obrigado pelo carinho de vocês aqui no Balanço Geral próxima mensagem boa tarde Saulo sexto uma ótima sexta-feira olha ele aí seu Rogério para todos nós Saulo sábado e domingo sinto falta do Balanço Geral de segunda a sexta meu almoço é bem melhor com o Balanço Nicomedes e Saulo Bernardo olha o Albuquerque olha o Júnior Albuquerque aqui olha o Albuquerque olha o seu irmão do seu Rogério o Rogério o Albuquerque Júnior é seu irmão olha só o Albuquerque Júnior aqui olha olha o seu Rogério brincadeira viu nessa foto aqui o senhor está aparecendo com o meu chefinho o meu chefinho o Neiri das dores Albuquerque Júnior Albuquerque Júnior obrigado seu Rogério ele diz que de segunda a sexta-feira o almoço dele é bem melhor Nicomedes Felício e Saulo Bernardo esses sim são nota mil Rogério Silva Rogério Silva do bairro Grande Cheza em Governador Valadares seu Rogério um beijo para o senhor obrigado pela audiência todos os dias ele manda mensagem aqui fico muito feliz obrigado seu Rogério próxima mensagem boa tarde Saulo e equipe do Balanço Geral somos do bairro Esperança em Governador Valadares manda um abraço abraço para minha avó Nicássia ela não perde um dia do programa abraços Gabriel Cássio um abraço para você Gabriel um abraço para sua querida avó a dona Nicássia dona Nicássia um abraço um beijo para a senhora obrigado pela audiência obrigado pelo carinho Gabriel Cássio próxima mensagem boa tarde Saulo peço que mande um alô para o meu neto Eric que está fazendo aniversário hoje 17 anos sou a Cleonice de Teoflotone alô dona Cleonice Pereira de Teoflotone do Vale do Mucuri um abraço para a senhora um abraço para o Eric o seu neto que está fazendo hoje 17 anos obrigado pela mensagem obrigado pelo carinho da audiência Eric Deus te abençoe viu Deus abençoe ô gente encerramos o segundo bloco mas manda sua mensagem no próximo bloco eu leio mais mensagens de interesse